Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos consertar um detalhezinho aqui, uma bolha indesejada que apareceu num trabalho que nós estávamos fazendo. É, galera, nem tudo são flores, né? Com a gente aqui também acontece esse tipo de imprevisto. E o que é? Bom, a madeira é uma peça cheia de fissuras, galera. E às vezes, quando a gente aplica a resina, que é um produto líquido, a resina entra dentro dessas fissuras que tem ar e troca de lugar esse produto líquido com o ar que está dentro dessa fissura. Ao isso acontecer, aquele ar que está lá dentro sai e a resina entra. Porém, a resina está catalisando, ela está secando, né? E quando essa bolha de ar sai, às vezes a resina já está seca e ela acaba parando no meio do caminho. Então, isso acontece, tá? Por mais de todas as precauções que a gente tome. Então, o que nós temos que fazer aqui, galera? Primeiro, eu vou mostrar para vocês de que bolha eu estou falando. São essas daqui, ó. A gente teve essa, 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 mais uma aqui e mais uma aqui, ó. Elas pararam no meio do caminho aqui no processo da resina secar. Por mais que a gente tomou todos os cuidados de estourar com o maçarico, quando a resina estava quase seca, essas bolhas saíram e pararam aqui no meio do caminho. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos consertar isso aqui, tá? Para isso, nós vamos usar a micro-retífica com uma lima de cabeça redonda. Isso aqui é uma lima rotativa de cabeça redonda, tá? Ela serve, na verdade, para desbastar aço, mas ela serve muito bem para desbastar algumas coisas na madeira e também para fazer usinagens na resina. Então, vamos lá pôr a mão na massa. Vou pôr os EPIs aqui e a gente vai gastar aqui essa parte até chegar nessa bolinha que a gente quer remover para que a gente possa fazer esse conserto aqui na peça. Com a lima rotativa. Isso daí vai permitir que a resina entre aqui e tape, esconda esse detalhe que ficou aqui, que era a bolha, né? Ele vai encher esse lugar todo onde a gente vai fazer uma usinagem e vai sumir qualquer detalhe que tenha ficado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, agora que a gente já fez a usinagem, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, ó, a minha peça, ela ainda falta aqui uns 3 milímetros, ó, para terminar de preencher ela, né? Que eu vou preencher ela até ficar face a face aqui com a madeira. Então, eu vou jogar aqui mais uma camada de resina. Eu acho bacana a gente pegar a vinha aqui, ó, com uma lixinha, ó. Tem um pedacinho aqui de lixa 320, tá? Acho que tem até a numeração aqui. Não, não tem. Eu cortei ela, a numeração ficou no outro pedaço. Mas tá, é uma lixinha 320. Eu vou passar ela aqui, ó, em toda essa face, ó. Isso melhora a fixação de uma camada com a outra de resina, tá? Então, vamos lá. Vamos lixar toda essa parte aqui. Galera, agora que a gente já tem aqui a nossa peça lixadinha, já fizemos os buraquinhos aqui por causa das bolhas e já lixamos aqui para melhorar a fixação da resina. Vamos aplicar resina, né? Vamos lá para a nossa estufa preparar uma mistura de resina e jogar aqui, tá bom? Galera, coloquei ela aqui nesse molde. Esse aqui foi o molde que eu usei para fazer ela. E agora nós vamos preparar a resina que a gente vai colocar aqui, tá? Para isso, nós vamos usar uma resina de baixa viscosidade, com proteção UV e catalisador clear. Nós vamos usar uma resina com proteção UV, porque essa peça vai ser transparente aqui onde a gente fez todo esse efeito, né? Então, se eu usasse aqui uma resina com comum, sem o aditivo UV, ela poderia amarelar com o tempo e isso não é legal. Então, vamos usar uma que tem proteção UV. Então, nós vamos usar aqui, ó, catalisador clear 2.0. Ele gera um melhor acabamento, né? Já fica com o acabamento final ali por cima. No caso aqui, a gente vai planar. Poderia ser até um clear comum, mas, como a gente tem o 2.0, vamos usar ele. E nós vamos usar, como eu já disse, a resina de baixa viscosidade aqui da marca Ohana, tá? Vamos fazer aqui, preparar a nossa mistura. Nós vamos precisar de uma balança de precisão e um copinho plástico aqui e um palito de picolé para fazer a mistura. Vou pesar aqui 100 gramas de resina e 50 de catalisador, tá? Essa resina, ela é 1 para 50, né? A quantidade que eu coloco de resina, eu coloco a metade de catalisador. Se fosse 8 de resina, seria 4 de catalisador, tá bom? 100 de resina, agora vamos pesar 50 de catalisador. Agora eu já estou aqui, ó, com os dois produtos, né? E vocês podem ver que dá até ali uma, tipo uma nata lá dentro, ó, onde a resina encontra com o catalisador. Nós temos que misturar isso aqui, ó, muito bem. Eu mexo aqui, no mínimo, por 3 minutos, raspando bem nas bordas e no fundo. Mexendo um pouco mais na superfície, um pouco mais no fundo, um pouco mais na superfície, um pouco mais no fundo, né? Eu vou misturar isso aqui por 3 minutos para criar uma mistura bem homogênea, tá? Bem misturadinho mesmo. Agora que já temos aqui a mistura bem homogenizada, nós vamos jogar ela aqui bem devagarinho, ó. Deixar com que ela vá se espalhando aqui e preenchendo essa parte que falta. Podem ver que aí onde ela entrou, onde a gente tinha feito aqueles buraquinhos, já sumiu, não dá mais para ver. Isso é bem legal, essa questão que a resina tem, que ela é muito boa, que não percebe-se as emendas de outras camadas que foram feitas, se a resina estiver na mesma cor, no caso aqui está transparente, né? E agora, galera, nós vamos usar aqui o maçarico, vou colocar o fogo bem fraquinho aqui, e vamos estourar essas bolhas que se formaram aqui, ó. Eu vou ficar atento aqui, ó, na próxima meia hora após essa aplicação de resina, e qualquer bolha que aparecer aqui a gente vai estourar, beleza? E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Vocês gostaram desse vídeo? Resolveu alguma coisa para vocês? Se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, fala com a gente aí, tá bom? E no mais, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, eu vou ficando por aqui. Tchau, obrigado!